Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Como é que tá? Então hoje a gente tá aqui dentro dessa Kombi 1970 Corujinha, originalmente com caixa de redução, né? E o motorzinho tá com motorzinho 1600, mas é um cabeçote simples. Então hoje a gente vai tá dando início aí ao serviço de suspensão IRS, né? Que a gente fala aí, pelo menos o que o pessoal fala, mas nada mais é do que a suspensão da Kombi Clipper na Kombi Corujinha, entendeu? Então hoje eu vou tá mostrando aí, tá dando início, a gente vai fazer essa Kombi aqui, né? Pra quem não sabe, essa Kombi é uma Kombi que eu viajo também com ela, né? Mas eu tenho outra Kombi que eu já fiz de serviço, que eu tô reformando mesmo, deixando bem bonito. Então essa daqui, hoje, né? Vai fazer o seguinte, vai começar a desmontar. E no decorrer do vídeo ou dos vídeos, eu vou tá falando tudo o que você vai precisar pra fazer esse serviço na Kombi. Você vai colocar a homocinética na sua Kombi Corujinha, né? E vai abrir um leque de câmbio aí mais longo, né? Vai facilitar as viagens, vai ter umas viagens mais tranquilas, assim, no ponto de arrasto, né? Você não vai ter aquele barulho da redução na sua orelha. Você vai poder pôr um câmbio mais longo, né? E também, mais pra frente, eu vou colocar até mesmo o freio disto na Kombi. Mas primeiro a gente vai ver essa parte de trás aqui. Pra iniciar, né? Pra quem vai começar a fazer agora, você tem que ter pelo menos um câmbio da Kombi Clipper. Tem que ter os braços, né? A parte da suspensão traseira da Clipper lá. E o suporte. E o facão a gente vai fazer. De dois sacões a gente vai fazer um. Vai fazer um facão. Você pode mandar cortar o seu no laser. Ou dos dois sacões você fazer um, né? No caso que eu vou fazer um facão regulável. Pra... Eu vou usar um pedaço da Corujinha e um pedaço da Clipper. De dois eu vou fazer um. Que se você... Os caras vão cobrar uns 200, 300 reais. Pra cortar o facão da Kombi Corujinha. Vai ficar no modelo da Kombi Clipper. Porque o facão da Kombi Corujinha... A estria da... Da barra de torção é diferente. É um pouco menor. Mas se eu tá falando no decorrer dos vídeos aí. Do vídeo. E a finalidade de hoje é mais a gente começar a desmontar aqui. E... É isso. Pra mão na massa aí. Já... Já volto aí. Mas... Vídeo. Então pessoal. Começa daqui. Já caiu um farol ali. Deixa eu ter que arrumar. Tô usando a escadinha que é da minha outra Kombi lá. Tô reformando. Pegar uma Kombi Corujinha. Com caixa de redução. A gente vai tá fazendo umas... As mudanças ali. É... Eu comecei a dar um desmontado nas peças do motor aqui já. Mas eu comentei que tava rodando de boinha. Mostrar aqui aqui. Os cachorros vão ajudar. Vai ajudar aí. Já deitou, vagabundo? Levanta aí. É. Ó. A caixa de redução aqui, ó. Né. A minha caixa vaza um pouco. Tá vendo? O câmbio vaza também. O motor vaza também. A cada linha não vaza menos. Vaza lá no retentor só. E aqui é o seguinte. A gente vai tirar toda essa parafernália aqui. Vai tirar o facão. Vai... Vamos fazer um... Um serviço também. Bem top aí. E o que que você vai precisar? Primeiro você vai precisar desmontar tudo isso aqui. Tirar o motor. Tirar o câmbio. Se tem uma chance de tirar a roda ali. A caixa de redução é um pouco trabalhoso pra tirar e tal. Com o serviço da IRS. Você vai ter... Vai ficar até mais barato pra você... Uma futura manutenção aí. Né. A gente vai fazer aqui no chão mesmo. Tá vendo? A rua aqui é um pouco tranquila. Então vai dar pra me fazer na rua aqui mesmo. Eu tenho essa Kombi Clipper aqui. Furgão. Eu comprei ela só pra tirar essa lateral aqui. Ela veio com câmbio AP. Só pra tirar essa lateral. Pra pôr na minha outra Kombi lá. 63. Que já tem a suspensão IRS. Que eu vou mostrar pra você aqui também. Ó. Falta tirar o outro lado da outra Kombi lá. Ó. Aqui é... Tá vendo? Nossa Kombi tá sem... Tá sem câmbio. Tá sem motor. Mas tá com as rodas no lugar. Então aqui dá pra você ter uma noção do que a gente vai fazer lá. A única peça que é soldada é essa daqui. Tá? Essa aqui é um Kombi que a gente tá fazendo os dinheiros dela aí também. Reforma dela aí. Uma Kombi 63. Mas depois você dá uma entrada aí no canal você vê. Hoje não vai falar daquela Kombi lá. Ó. Essa lateral que eu ranquei da Clipper lá. E como eu já tenho a Clipper aqui. Eu tenho o câmbio também. E... Eu vou mexer naquela Kombi lá. Então... Aqui. Você vai comentar com essas vintuinhas aqui. Porque ela é a P. Mas o que você vai precisar... Pra você montar a suspensão RS no seu Kombi você tem que ter em mãos. Primeiro o câmbio da Kombi Clipper. Tá? Você tem que ter ele em mãos. E... Aí você vai ter que ter esses braços aqui, ó. Tá vendo? Esses braços com a parte de cuba de roda. Tudo ali. Um facão da Kombi Clipper também. E é isso. E esse suporte aqui, ó. No meu caso, como eu tenho aqui. Eu vou... Eu vou cortar ele aqui dessa Kombi. Que essa Kombi aqui, né? Vai pra sucata depois. Eu que sobrar, né? Eu vou cortar ele aqui e vou usar ele mesmo, tá? Você pode ver que é da Kombi... É... Da Kombi aqui... Já é um detalhe que ela já marca na sua cabeça aí. Pra você não ter erro. Ó. Ela cabe até um dedo aqui, ó. Eu não sei quanto centímetro tem aqui, ó. Um pouco mais de um dedo aqui. Meu dedo tem a balança ali. É... Da Clipper. A Kombi Clipper é um pouquinho mais larga do que a Corujinha. Da Corujinha a gente vai colocar bem faceada aqui, ó. Nesse pedaço aqui. Depois eu vou estar mostrando. Na hora que eu for colocar lá, tá? Vou até tirar uma foto aqui. Nesse pedaço aqui. Tá? Eu vou medir. Eu vou pegar um paquímetro e eu medir. Depois a gente vai medir como que ficou o da minha lá. Tá bom? E é isso. É... Isso que você vai precisar pra ter. Vai ter que ter as mucinéticas também, né? Porque agora ela vai usar a mucinética, né? Você não vai usar mais as canelinhas lá. Vamos embora. Vou começar aqui. Deixa eu começar hoje a mais desmontar. Mas o que você precisa saber hoje é isso aqui, tá? É... O que você precisa saber hoje é isso aqui. É essas peças que você vai precisar. É isso que você precisa, entendeu? E... E talvez eu até comece a desmontar num outro vídeo, né? Mas pra não ficar muitos vídeos. Pra ficar uma coisa mais simples. A você talvez eu já faça hoje já. É... Ou não também. Vamos ver o que a gente vai fazer. Então, pelo menos você sabendo o que você vai precisar ter. Você já começa o serviço, tá? Essas coisinhas ali, ó. A corujinha não tem essa peça aqui. Então, é... Essa peça melhora o freio, entendeu? Ela tem uma mola aí que equaliza o freio. Então, a minha dica é o seguinte, né? Quando você for fazer esse serviço aí. Às vezes compensa mais você comprar uma clipper pra desmontar. Porque você vai pegar todas essas coisas aqui, ó. Isso aqui se eu vou comprar separado, é uma nota. Os caras vão cobrar um furtão, entendeu? Fica muito caro. Questão da roda original. Ah, mas eu quero deixar minha roda original. Tal. E a Kombi aqui pra furação é diferente e tal. Você pode ou usar o adaptador. Ou então fazer esse aqui. Ah, essa Kombi minha aqui... Ela tá com a traseira da Kombi... 1978, 79, se eu não me engano. Porque ela é homocinética, mas é 5,205. Que é essa furação nessa roda aqui original. Tá vendo que essa roda aqui é alemã, é uma roda 15, tá? Ela tá suja aqui, tá agora meio abandonada. Porque eu não tenho um barracão ainda, né? Deus quiser logo, Deus prepara um barracão, fica melhor. A gente faz tudo no sol, é no tempo, na chuva. E a frente aqui... É freio, é disco. Mas ainda... Aí eu tive que pôr um adaptador, tá? Aqui não teve jeito. Teve que pôr adaptador. Porque tem uma empresa brasileira que faz o disco, o 5-furo. Mas eles fazem não pro Brasil, eles fazem pra outros países. Eu também não tenho contato deles, não sei nada deles também. Então, ficamos nessa daí. É mais... Aqui, você vê que a roda nem passa tanto aqui, ó. Fica até bacana. Dependendo do projeto, se eu vou fazer, você já manda encurtar o quadro. Tem um leque de soluções aí, entendeu? Mas a finalidade de hoje é colocar a suspensão... Falar um pouco da suspensão RS na Kombi Corujinha. Tá vendo? Essa aqui é a roda original da Kombi Clipper. Essas rodas aqui estavam na minha Kombi lá, a gente viajou muito. Com esse pneu aqui. E eu vou pôr lá. Tá? Kombi Corujinha. Vai ter a suspensão RS também. Eu vou tentar manter ela mais alta possível ali. Eu quero essa Kombi alta. E o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou deixar pra outro dia aí, ó. A parte da desmontagem. Vou fazer um vídeo dois aí. Então, é isso. Pra quem quer... Começar a fazer o serviço. Tem que ter essas peças que eu te falei. Tem que ter coragem. E começar, entendeu? Parece um bicho de saia de cabeça, mas não é. Depois que você arrancar o motor aqui. Você arrancar o câmbio. Vai te dar uma coragem a mais. Você arrancar ali os... É... Os facão ali. Você vai ver que não é tão difícil assim. No decorrer do vídeo eu vou estar tentando mostrar aí. Como eu filmo, eu soldo, eu faço tudo. Então é mais difícil. Mas é só duas peças que você vai precisar soldar. Eu vou mostrar pra vocês ali. É só aquelas duas peças que vai precisar soldar. Né? Se você tiver dificuldade pra soldar, você paga pra alguém soldar. Essa peça não vai peso, não vai esforço. A minha, na época, não tinha nem soldar MIG. Soldei mesmo na elétrica. Vou até mostrar lá. Já viajei muito com a minha Kombi ali. Já viajei muito com ela. Já coloquei piso na obra aqui. Carreguei madeira. Cara, eu já fiz muita coisa nessa Kombi aqui. E eu tinha soldado na solda elétrica. Tá vendo? Olha lá. É pinguinho do lado ali, ó. Não vai esforço aqui. Tá vendo? Aqui é soldo elétrico. Eu soldei por baixo aqui ainda. Igual vou soldar ali, ó. Então, é isso aqui que vai ficar assim. Que vai ficar só a traseira da sua Kombi. Da sua Kombi corujinha, tá? Ó o que eu falei lá. Ó o espaço aqui mínimo. É faceando aqui, ó. Coisa de um milímetro só. Pra sua Kombi ficar alinhada. Tá vendo? Você deixa a faceada aqui assim, ó. E eu vou mostrar o macete que eu faço aqui. Que a gente fura esse pedaço aqui. Pra melhorar. Pra você usar a peça original, tá? Você pode, né? Furar direto. Se você for mandar fazer uma peça aqui. Com essas medidas aqui. Você pode mandar fazer também. Você tira a peça aí do... Você tira as medidas de uma... Uma clipper pra fazer. No meu caso, como eu compro e vendo bastante Kombi. Eu tenho mais facilidade de pegar uma Kombi aí. Com o documento atrasado. Uma Kombi batida. Uma Kombi que... Desistiu do projeto aí. Então eu compro e uso essas peças aqui. Entendeu? E vendo o resto. Que Kombi... Parece que não vai dar lucro também. E vamos ter vontade de mexer na Kombi. É grande esse daqui. Acabando a série das crianças. A gente vai voltar a mexer naquela Kombi. Ó. Como tem coisa de Kombi aqui. Então é isso. Então... O vídeo de hoje vai ficar por aqui mesmo. A gente vai começar a desmontar logo aquela Kombi ali. Então... O que você precisa saber sobre a Kombi... TRS na Kombi é isso. É isso aí pessoal. Forte abraço. E acompanha os próximos vídeos. Vai estar mais... Os próximos vídeos vai ser por na mão na massa mesmo. Beleza? Então... Forte abraço aí. Tchau. Desenvolvimento. Forte abraço.